É madeira o tempo inteiro. Vocês estão ligados que eu vou ser cantor de funk, né, mano? Eu vou ser patrão, ó. E eu quero fazer a diferença. É vinho, Donny e a Loki. É hit. Comprei um apê aqui perto. Tá gastando, hein, boy? Você também viu seu carrão lá fora. Eu queria muito reabrir a igreja. Ela é muito importante para a comunidade. Tomara que você goste, hein, Donny? Você vai passar mais tempo aqui do que na sua casa nova. E o varão, hein? Vem falar dele quando? Prazer. Você que é o filho do pastor, né? Algumas coisas, não é de macho? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Só temos uma chance, hein? Tomamos um bote, Badá. Pitadada, irmão. Vamos resolver o que for, companheiros. Me promete diante de Deus. Que não vai ter violência. Tá de fora, não liga o que acontece aqui, mano. Pra eles aqui só tem notícia ruim. Quase o que você tem que fazer, hein? Mas volta. Por mim e pelos nossos filhos. Tem vários talentos na quebrada, tá ligado? Se os empresários olham pra gente só... Fica me olhando, rebola seis, sete metros. Sempre antes do show, bem business. O dinheiro não dá pra vida toda, não, irmão. Você é rico pelo tanto que você guarda, não pelo tanto que você ganha, tá ligado? Aconte Youtube Roro coatual. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.